Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, vamos analisar um caso que ocorreu em 2007 em Santa Catarina. Esse é mais um daqueles casos chocantes, que demonstram a frieza do ser humano em todas as suas formas. Deixa claro como é falho o sistema judiciário e revela a verdadeira face da mídia sensacionalista e sem ética. Que vazou e expôs para o mundo todo as fotos da cena do crime de um menino de apenas 12 anos, violento e com as pernas separadas do corpo. Um crime bárbaro que seu perpetrador saiu praticamente impune. Hoje, vamos falar do caso Daniel Petri e Gabriel Kuhn. Baseado em fatos reais. Bem-vindo à série True Crime Brasil. Onde mergulhamos nos segredos sombrios e mistérios intrigantes por trás dos crimes reais que abalaram o país. Exploramos os casos mais perturbadores e intrigantes da história criminal brasileira. Prepare-se para uma jornada arrepiante pela mente humana. E descubra a verdade por trás dos crimes mais sombrios. Bem-vindos ao mundo implacável dos crimes reais no Brasil. True Crime Brasil Monstros em Terras Tupiniquins Daniel Felipe Petri Nasceu em 1991 na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Desde criança ele era um menino rebelde, agressivo, violento e gostava de provocações. Ele estava em tratamento psiquiátrico, mas sempre faltava as terapias. Também faltava na escola. O seu maior refúgio era assistir televisão, ouvir músicas ou navegar na internet. Seus pais acabaram considerando que Petri não era um adolescente normal. Na época dos fatos, ele já tinha 16 anos. As inúmeras tentativas de tratamento psiquiátrico da família Petri foram por água abaixo. Era um verdadeiro ciclo vicioso. Se iniciava com o abandono das terapias e posteriormente dos estudos. Assim, ele ocupava o seu tempo com seus amigos. Embora todos na vizinhança soubessem dos problemas psicológicos do menino, a amizade entre Petri e Gabriel passava a boa impressão de uma relação saudável. Além das brincadeiras de rua, os jogos online entravam em cena. O preferido deles era Tíbia. Já Gabriel Kun era totalmente ao contrário. Descrito como sendo um garoto extrovertido e alegre por todos que o conheciam. Era um ótimo aluno e não tinha nenhum problema com a família. Seu passatempo favorito era ficar jogando Tíbia com os amigos. Tíbia é um jogo de RPG para PC, no qual usuários podiam trocar ou emprestar créditos uns aos outros. Na interface do jogo, esses créditos serviam como uma espécie de dinheiro, que servia para subir de nível e atravessar etapas mais difíceis. Como um problema familiar teria ocorrido na casa dos Kun, Daniel não o teria visitado por algumas semanas, restringindo o contato de ambos a apenas virtual. Ocorreu algo nos jogos de sábado, e Gabriel disse à família que Daniel estava chateado com ele. Ele tentou explicar, mas ninguém entendeu. A família disse para ele abandonar o jogo, já que afetou a amizade deles. A história que circulou foi que Gabriel Kun queria melhorar o seu personagem. Por isso ele pediu a Daniel que emprestasse 20 mil golds para comprar itens dentro do jogo. Ou os próprios itens teriam sido emprestados, mas depois ele teria morrido e perdido o item ou não teria conseguido devolver o dinheiro. Depois disso, Gabriel ainda teria passado a fazer provocações e ignorar Daniel. Isso teria deixado ele furioso, causando uma briga. Gabriel foi até a casa do Daniel no dia seguinte, mas não foi recebido. Daniel disse que não queria conversa. Gabriel comentou com a mãe o que houve. A família então ligou para os Petri, pedindo para conversarem com Daniel, e entenderem o que estava havendo. No mesmo dia, à noite, retornaram à ligação, dizendo para Gabriel ir lá no dia seguinte, que conversaram com o Daniel e estava tudo bem. No dia 23 de julho de 2007, em uma segunda-feira pelas oito e meia da manhã, os dois colegas estavam sozinhos em suas casas, o que não era comum. Os pais de ambos estavam trabalhando. O irmão mais velho de Gabriel, chamado Guilherme, de 16 anos, estava em uma consulta ao dentista. A mãe de Gabriel estava fazendo compras, enquanto a mãe de Daniel estava em viagem, visitando uma amiga em Nova Trento. Como já era comum um ficar o dia inteiro, e até dormir na casa do outro, Gabriel achou que estaria tudo bem ir até a casa do amigo. Enquanto os dois estavam sozinhos na casa dele, às nove e meia da manhã, o agressor ligou para a mãe dele, e perguntou a que horas ela voltaria. O que ninguém jamais imaginou que aconteceria, era que o suposto amigo iria agredir Gabriel. O ato ocorreu na cama do quarto do computador, que ficou manchado de sangue. Mais tarde, foi comprovado pela perícia que Daniel tinha estuprado Gabriel. Isso teria ocorrido como uma forma de cobrança pela dívida de Gabriel. Ato que o menino não aceitou, e supostamente teria ameaçado contar aos pais, motivo pelo qual então Daniel teria vindo agredir e tirar a vida do menino, pois não queria ser visto como um homossexual. A perícia também viu que o computador do agressor não tinha sido ligado naquele dia. A última vez tinha sido dois dias antes do crime, mas nada foi dito sobre o PC da vítima. Daniel foi até a cozinha, e Gabriel o teria seguido, e ameaçado contar tudo para os pais dele. Os dois começaram a luta, e como Daniel era mais velho e mais forte, ele começou a esganar o menino. Ele então desmaiou, e Daniel, desesperado, achando que tinha matado o menino, resolveu esconder seu corpo, em um alçapão que tinha na casa a 1,80m de altura. Usando fios para tentar suspender seu corpo, Daniel percebeu que não tinha força suficiente para içar o garoto, então foi até a cozinha, pegou uma faca, e resolveu desmembrar o menino, para então conseguir levá-lo ao alçapão. Começando pela perna esquerda, quando chegou no fêmur, viu que a faca não daria conta, então foi até a garagem, e pegou um arco de serra, e começou a serrar o Gabriel. O mesmo então acordou, e começou a gritar. Por causa do choque, ele desmaiou mais uma vez, então Daniel foi, e encerrou sua outra perna. Mas Gabriel ainda estava com vida, ele veio a falecer em seguida, por choque e falta de sangue. Daniel então tentou mais uma vez, levar o corpo de Gabriel ao alçapão, mas não obteve sucesso. Resolveu então deixar o corpo, em um corredor lateral, da parte externa da casa. A morte ocorreu por volta das 11 horas da manhã. Por volta do meio dia, o irmão da vítima, Guilherme Kuhn, que estava no dentista, chegou em casa, mas a porta estava trancada. Então ele foi até a casa do vizinho, para procurar por seu irmão. E viu a cena grotesca. Ele saiu gritando por socorro, e os vizinhos, ou o seu primo em algumas versões, acionaram as autoridades, que capturaram Daniel, o qual estava muito ansioso, em sua própria casa. Segundo essa fonte, o irmão e o primo, chegaram a pensar, que havia sido um ladrão, que tinha feito aquilo com os dois. Este irmão, que achou o corpo supostamente, teria ficado traumatizado, e sido internado, por um período, em uma clínica psiquiátrica. Antes mesmo de ser feita a perícia, a delegada Rose Serafim, já desconfiava, que teria acontecido, um abuso sexual, por causa do estado bagunçado, da cama, e dos móveis do quarto, do criminoso juvenil. Mas ele negou, categoricamente o fato. Diziam que ele estava, gritando durante o interrogatório, dizendo que ele preferia, ser visto como um assassino, do que o homossexual. E que ele dizia, que o jogo tinha deixado o louco, mas o joguinho, teria sido apenas, uma desculpa esfarrapada, inventada por ele, ou pelo advogado. A polícia fechou o caso em três dias, muito mais rápido do que o previsto. Também foi descartada a hipótese de um cúmplice, que era um dos boatos que corriam no bairro, o que deixou algumas pessoas desconfiadas, sobre o rigor das investigações. Daniel foi mandado para o CIP, de Itajaí, e depois teria ido para o caso de Lages, onde foi internado até completar 18 anos, ou seja, ficou preso menos de três anos. Depois disso, nunca mais se ouviu falar nele, pois o processo ficou em segredo de justiça. Há alguns outros processos no Jules Brasil, com o nome dele, mas não dá para saber se de fato é a mesma pessoa. Um deles parece ser do inventário do pai de Daniel. Também foi encontrado registros de que ele pode ter trabalhado para Globo, ou uma afiliada da mesma. Segundo relatos de um familiar distante, o pai sofreria de depressão e teria morrido de desgosto. Durante o estadia na CIP de Itajaí, teria feito uma revelação no mínimo perturbadora. Gabriel me traiu e vou fazê-lo pagá-lo por todas as suas ações. Como ele disse que ia sair ao inferno, lá no inferno ele está. Eu vou encontrá-lo e vou me vingar novamente. Algumas pessoas acreditam que ele seja um sujeito muito parecido fisicamente, diga-se de passagem, que mora em São Paulo e trabalha na Rede Globo como programador, chamado Marcos Daniel Petri. Porém, não há nenhuma prova disso. Além de Marcos ser 7 anos mais velho e ter se formado em computação em 2008, quando o assassino ainda estaria internado, outros detetives virtuais conseguiram achar o Facebook do irmão e da mãe dele, mas obviamente não tem nada sobre Daniel lá. Conseguiram descobrir no Serasa um suposto telefone de Daniel e o mercado onde ele estaria trabalhando e planejaram aloprar ele, mas no final não deu em nada. Ainda hoje, algumas pessoas tentam encontrar o Daniel para promover algum tipo de represária, mas ninguém encontrou nada concreto sobre seu paradeiro. A família do assassino sofreu muitas represálias. Mudou-se rapidamente para outra cidade, supostamente Joinville, e a casa onde ocorreu o crime foi demolida. A mãe da vítima continua sofrendo até hoje e posta todos os anos as mesmas fotos do seu filho em seu Facebook. As fotos da matança também foram vazadas por uma testemunha e foi aberta uma investigação para achar os responsáveis, mas no fim parece que não deu em nada. A família tentou em vão processar o Google, provavelmente com a intenção de remover os resultados de sites com as fotos do filho. Mas eles conseguiram, depois de 10 anos tentando, processar o estado de Santa Catarina por danos morais e ganharam mais de R$ 100 mil.